Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você sabia que alguns templos hindus apresentam esculturas de deuses em posições sexuais? Vamos entender um pouco melhor isso. Bom pessoal, esse vídeo faz parte de uma série de arte nas religiões. Para ver a série inteira, clica aqui no card que vai aparecer. E acompanha também o lançamento do nosso curso de desenho como ferramenta de autoconhecimento. A gente está fazendo esse curso em parceria com o Ricardo Riamondi, que é um artista já veterano, com anos de experiência. Ele dá um curso completo de desenho, começando do zero até a construção de figuras humanas e autorretrato. Passando por todas as etapas. E eu estou presente nesse curso, fazendo o link e dando algumas explicações importantes sobre como usar a arte, o desenho, como ferramenta de autoconhecimento. Se você já conhece, já desenha ou não desenha nada, esse curso é para você. Dá uma olhada na descrição desse vídeo para você olhar todo o conteúdo programático. Além de ter desconto até dia 17 de abril de 2021, o conteúdo tem 11 horas de duração. Está valendo muito a pena, foi muito especial esse curso para mim e tenho certeza que vai ser para você também. Para começar, vamos definir um pouquinho melhor o que eu estou chamando de hinduísmo para falar de arte hindu ou arte hinduísta. O hinduísmo, ele foi o nome dado por estrangeiros para uma tradição ou para várias tradições, e isso é muito importante, que o pessoal lá da Índia seguia. Só que não existe uma unificação, uma unidade absoluta, como por exemplo na igreja católica, que existe uma unidade. O cristianismo, ele não é tão unificado, mas você tem algumas coisas ali. No hinduísmo, principalmente por ter vários deuses, várias representações, vários tipos de culto, essa unidade ainda fica menor. Existem sim algumas coisas em comum, mas em termos de religião é bastante variado. Inclusive, o Léo e eu fomos até a Índia e a gente pôde observar isso em loco, a gente pôde observar as diferenças de práticas de várias tradições diferentes, isso é muito interessante. Antes do que a gente chama então de hinduísmo, a gente tem uma primeira tradição, que é o que a gente chama de período védico, onde os livros sagrados, os vedas, eles tinham uma maior importância, existia toda uma tradição maior, muito maior, do que a de hoje em dia. E aí, rapidinho, falando da história, coisa breve, então a gente tem o período védico, aí lá para o século III a.C., nós temos a expansão do budismo, que vai se espalhar por todo o continente indiano, praticamente, e aí no século V, depois de Cristo, nós temos um declínio e o retorno, ou uma tentativa de retorno dessa tradição, só que agora com outra cara, com outra roupagem, com outras prioridades, que é o que a gente chama ali de hinduísmo. Nesse período do budismo, como vai ter um vídeo só sobre a arte budista, a gente vai acabar pulando esse período. Então não é sobre a arte indiana propriamente dita, mas muito mais hindu. Até porque a arte indiana, se a gente for contar, tem parte do período védico, do budismo, do jainismo, que é uma outra religião, com outras tradições, com outros costumes. E nós temos, inclusive, o islamismo. Então, uma parte importante da Índia também é islâmica, hoje em dia. E grande parte da expressão artística hindu é ligada à religião e é ligada aos templos. E aí vale lembrar que no hinduísmo você tem o culto a vários deuses, deuses regionais, locais, deuses dentro da própria casa, deuses familiares, específicos. E claro, você também tem os deuses maiores, mais conhecidos, a própria tríade, que a gente chama, que é Brahma, Vishnu e Shiva, são três dos principais deuses hoje. E aí você tem as ramificações. Tem uns que falam que Shiva é mais poderoso, outro que Vishnu. E aí você tem as ramificações dentro do que a gente está chamando de hinduísmo. E tem algo super importante, que não tinha nas outras religiões, que na arte hindu faz toda a diferença. Lá existe o conceito de que através da contemplação das artes, nós, seres humanos, podemos ter um pouquinho do poder divino. Ou pelo menos ver sua manifestação, enxergar a potência divina na terra. Isso recebe o nome de Darshan. Então, veja só, se você tem esse conceito de que contemplando a arte, você tem contato direto com aquele Deus, com aquela essência divina, é claro que as artes vão expressar isso. Além de ser uma prática a contemplação dessas artes, a contemplação da representação de um Deus, de uma estátua de um Deus. Diferente do que a gente viu até agora, né? Que muitas vezes, até no cristianismo a gente tem isso, o medo da idolatria que é proibida por Deus. Aqui a gente não está falando necessariamente da idolatria, mas a gente está falando que você consegue ter o contato com o Deus através dessa contemplação artística. E aí você vai ter um monte de representação de um monte de deuses. Em decorrência disso, você tem toda uma arte com o objetivo de afetar os nossos sentidos, as nossas emoções, o nosso espírito. E como consequência de toda uma liturgia, de todo um entendimento de mundo, em vez de representar a oposição entre o mundo e manifesto, o mundo espiritual e o mundo material, ou coisas do tipo, na concepção hindu, que é expresso na arquitetura, nas artes, na escultura, essas coisas são integradas. O plano material espiritual, eles se conectam, eles interagem, eles têm um momento em que eles se tocam. E isso é visto de várias maneiras. Tanto nas representações, onde você tem toda a temática do universo, da criação do universo, dos deuses, da interação do homem, mas também, muitas vezes, em motivos sexuais. Motivos no sentido de tema, na temática sexual. Então nós temos alguns templos, onde a parte externa tem imagens de um monte de coisa. Questões cotidianas, de governo, mas também tem posições sexuais, relações sexuais acontecendo. Inclusive, entre animais e humanos, mas também, a grande maioria, entre homens e mulheres, e por aí vai, às vezes com mais pessoas envolvidas. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de visitar um complexo de templos, onde grande parte tinha essa temática. Então se olhava assim, fora do templo, quem não está entendendo, ou quem percebe a sexualidade de uma outra forma, fica meio chocado. E aí você entra para o sagrado ali, você tem um outro tipo de expressão. É claro que muitas dessas representações também representam o cotidiano, que fica do lado de fora, e o sagrado, que fica do lado de dentro. Mas mesmo dentro, nós também temos essa concepção sexual, quando a gente vê, por exemplo, o shivalinga, que é uma representação de shiva no masculino e no feminino. Inclusive, nós temos um vídeo sobre um ritual, onde se adorava um shivalinga enorme, dá uma olhada aqui, que é bem interessante. Bom, mas voltando um pouquinho, é importante frisar que essa dicotomia, essa dualidade, que é visto em outras religiões, no hinduísmo, são integradas. Não existe tanto essa separação. As coisas acontecem numa dinâmica, numa compreensão única do movimento do universo. Os primeiros templos dessa tradição, que a gente está chamando de hinduísmo, a gente encontra escavados na terra, escavados em rocha, e aí a gente tem, então, a formação de um local sagrado. Não necessariamente ele era sagrado antes, mas a partir do momento em que você faz um templo dedicado a um deus, onde a própria imagem de deus também está esculpida ali, aquele local se torna sagrado. É a partir do século V, ou seja, depois que o budismo vai desaparecendo da região e o hinduísmo vai crescendo, é que a gente tem a escolha específica de locais para uma construção mesmo. Então, aqui vai ser um templo, aí se constrói o templo a partir dali. Antes era um pouco diferente. E aí, em grande parte, os templos são mais ou menos na seguinte disposição. Você tem a construção em si, e ela, em geral, tem uma abóboda diferente do que a gente encontra nas outras religiões. É uma espécie de abóboda que aponta para cima, como se fosse uma representação de uma própria montanha, com bicos, como se fosse uma torre. De dentro do templo, não necessariamente você vê esse bico, você pode ver o forro mesmo, o teto normal. Mas, de fora, existe essa construção. A gente tem vários exemplos aí. E aí, no centro do templo, você tem o principal deus que está sendo homenageado ali. Para quem aquele templo é dedicado? Muitas vezes pode ser um templo urbano, meio que um templo que homenageia vários deuses. E a gente foi num templo desse. É muito interessante. Então, a gente chega no templo, Mesmo ele sendo um edifício no meio das casas assim, ele tenta ter essa torre mais alta, essa cúpula em forma de torre, em forma de montanha, de morro. E dentro você tem a representação de vários dos deuses. E aí você tem ali o sacerdote e tudo mais. Mas a gente também teve a oportunidade de ir em outros templos muito antigos, e aí já com aquela cara de templo mesmo. Então, você entra, é tudo esculpido em pedra, você tem o nicho onde é representado o deus. Então, é muito interessante também. Mas também a gente foi em um templo mais recente, só que retomava essa característica mais tradicional. Não era um templo de rua. Era um templo um pouco mais afastado, enorme, turístico inclusive, com todas as características. E dentro você tinha a representação no entorno de vários deuses, só que no centro, como principal, você tinha uma imagem. E aí era de tirar o fôlego, o tamanho dos adornos, das decorações, a beleza daquele deus ali representado. É sensacional, de fato, a forma com que eles conseguem trabalhar o divino e tentar passar isso mexendo com as nossas sensações, até com os nossos pensamentos. Pô, eu de fato estou num templo. É claro que a gente também vivencia isso em outras religiões, mas aqui o fato de ter uma atenção especial aos deuses, a uma representação específica, não é, por exemplo, Jesus crucificado ali, ou Pietá, ou coisas assim. A gente está falando de uma ação, de um deus fazendo algo, de uma história que ele está envolvido, e você acaba entrando naquele contexto, naquela história, por aquele momento que está representado naquela imagem. E além desses, também tem o templo que eu citei agora há pouco, onde tem o Shinvalingen gigante, porque nesse caso a gente pôde estar presente num ritual, e foi muito bacana ver aquilo vivo, aquilo acontecendo. Não simplesmente ir no templo, ah, que legal, ver como é. Seria o equivalente a entrar numa igreja a qualquer hora, e entrar numa igreja rolando alguma coisa, uma missa, um casamento, algum ritual. Então foi isso que aconteceu. A gente viu vários templos ali, sem nada acontecendo demais, e vimos um vivo, um ritual acontecendo. É muito interessante. E aproveito para falar de outra coisa bem comum nos templos, que é Ganesha, o deus com cabeça de elefante, que está aqui, inclusive, fazendo parte aqui do vídeo. Em geral, ele está na porta dos templos, ou no início dos templos, e aí existe uma primeira benção, que se pede a ele, para começar os trabalhos. Como se fosse o guardião das portas, o guardião do início mesmo. Como eu falei para vocês, lá no século 3 a.C., o budismo cresce, tem um desenvolvimento importante, e aí a Índia acaba tendo uma grande influência da arquitetura budista, principalmente das estupas, que são os edifícios, são os locais sagrados, onde se guardam as relíquias de Buda, ou as relíquias dedicadas à Buda. O jainismo também, que é uma outra religião que nasceu muito próximo ali do budismo, também vai influenciar a arquitetura, as artes, e aí no século 5 d.C., nós temos essa retomada hindu, com pelo menos essas duas influências, jainistas e budistas agora. Quando nós chegamos no século XIII, nós temos mais uma influência importante, que é o islamismo. O islamismo chega lá, e é inevitável, então, também a confluência das tradições artísticas, essa mistura. Lembrando que no islamismo, não se tem a reprodução de imagens, e a gente tem o oposto disso no hinduísmo. E junto com o retorno do hinduísmo, quando o budismo deu aquela baixada, começou também a fazer bastante escultura de símbolos, junto com os deuses. Então, o on, assim como a flor de lótus, também começou a servir cada vez mais de decoração, de templos e outros locais sagrados, e também nos deuses. Lembrando que o on, significa algo muito sagrado. É o som do universo. É aquilo que inicia todos os mantras, as palavras, os cantos de poder. E a flor de lótus, ela tem um significado especial, porque ela nasce na lama e em cima da água ela desabrocha, representando um pouco do que a gente precisa buscar, o nosso desabrochar, mesmo com todo o nosso pé na lama, a gente precisa buscar essa espiritualidade. Bom, eu falei que os primeiros templos eram escavados na terra. As primeiras esculturas, elas foram encontradas lá, datadas de 3 mil antes de Cristo, e em geral são formas animais e também de deusas, mas deusas nuas, feitas de louça, terra-cota e mármore. Esses eram os primeiros materiais e já se fazia então esse tipo de representação. E uma das esculturas mais famosas do hinduísmo é o Shiva Nataraja, que é esse Shiva aí que vocês estão vendo na frente de um círculo de fogo e meio que dançando e pisando num cara. Bom, basicamente, esse cara que ele está pisando é um ser que representa a mentira, a falsidade. Dentro da tradição onde se cultua Shiva Nataraja, Shiva é o Todo-Poderoso. E aí nós temos ele sobre as mentiras e a falsidade, mas ainda assim mostrando a dinâmica do universo representado tanto pela dança quanto pelo fogo, que também tem a ver com o ciclo da vida. E eu queria citar também pra vocês outros tipos de arte hindu e só importantes. Nós temos as pinturas, principalmente a pintura Rajput, mais tradicional, que são decorações refinadas de manuscritos com histórias tradicionais hindus. Então você tem várias histórias importantes e sagradas que tem ali todo um embelezamento desse tipo de arte. Nós temos também aqueles chás de lã coloridos da Caximira e ainda nesse ramo têxtil as sedas estampadas. E é claro que eu não poderia deixar de citar a parte musical. Dentro da religiosidade hindu, nós temos mantras e cantos super importantes na ritualística. Então tem músicas, tem cantos, que são especificamente recitação de mantras e outros que são um pouco mais do que isso. Que são fórmulas mágicas, representam algo ou pedem algo a algum deus ou simplesmente louvor e assim por diante. É super importante na ritualística o cantar. Naquele ritual que eu contei pra vocês que a gente foi, todo mundo ali cantando, algumas vezes até lembrando uma torcida no estádio de futebol. Tamanha energia, vigor das pessoas, sabe? Cantando ali com toda a energia que tinha. É muito interessante de ver. E claro, nós temos também entre os instrumentos musicais, existem vários. Tem instrumentos de sopro, vários instrumentos de corda, instrumentos de percussão. Mas é claro que o mais famoso é a sítara. E nós temos uma deusa, a Sarasvati. Ela toca, ela é representada com a sítara. Então tamanha a importância do instrumento. Sarasvati é exatamente a deusa ligada às artes. Não à toa ela está com a sítara. Finalizamos aqui esse vídeo sobre arte hindu, muito diferente das outras. Eu quis aqui pincelar, contar um pouquinho para vocês sobre algumas curiosidades. E lembra sempre que a ideia desses vídeos, dessa série, não é só falar da arte na religião. Mas é mostrar para vocês que quando a gente expressa algo artisticamente, a gente está expressando algo que nem mesmo a gente está percebendo. É algo autêntico, espontâneo. A gente se vê na arte. Se a gente só faz e guarda na gaveta e não vê nunca mais, a gente está perdendo uma oportunidade importante de se conhecer. Quando a gente faz e depois, de alguma maneira, dialoga com aquilo, sabe, observa, reflete a respeito daquilo que você fez, aí sim você tem a oportunidade de pegar algo que estava desconhecido no seu inconsciente, jogar para fora, para o papel, para o computador, e depois olhar para aquilo e aí sim, tomar consciência daquele conteúdo. Eu convido você a fazer isso e se quiser saber se expressar de uma forma mais técnica, temos o nosso curso de desenho e autoconhecimento com o link aqui embaixo. Certo? Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!